E aí pessoal, tudo beleza? A fazenda que vamos falar nesse vídeo fica situada no município de Engenheiro Navarro, Minas Gerais localizada a apenas 5 km do asfalto da BR-135 300 km de Belo Horizonte e 80 km de Montes Claro A área total da fazenda é de 165 alqueires atualmente com 62 alqueires em pastagem com várias divisões nos capins Braquearão e Mombaço 62 alqueires plantadas em eucalipto e em fase final de empreendimento com previsão termino de corte e enradicação para 12 meses e ainda 41 alqueiro em reservas legais e APPs Topografia predominante da fazenda é plana a 695 metros de altitude com solos de boa qualidade, terras vermelhas e parte em cultura A estrutura da fazenda possui casa com sede a varandada de 450 metros quadrados de área com piscina e área de lazer, casa para gerente, pequena vila com casas antigas para funcionários as cercas da fazenda é toda em arame liso, as estacas em arueira e eucaliptos possui baias, pocilgas e galinheiros, curral em arueira e cordoalha com capacidade para mais de mil cabeças de gado a hidrografia da fazenda, ela possui 3 poços artesianos um córrego não perene na qual pode-se fazer algumas represas para a conservação de água e uma represa perene o atual dono fez pesquisas para instalar mais de 3 poços artesianos com vazão suficiente para enrigar pastagem ou outras culturas e é viável após a remoção do eucalipto, a forma das pastais terá capacidade para criar mil cabeças de gado a documentação da fazenda é toda em dias, georreferenciamento para ser executado a pedida dessa fazenda está sendo 33.940 por alqueire ou 5 milhões e 600 na fazenda toda condições de pagamento a fazenda tem um financiamento no banco do nordeste no valor de 1 milhão e 400 dividida em 10 parcelas anuais com juros de 3.5 ao ano que pode ser transferido ao comprador e o restante pode ser pago com uma entrada e parcelamento a combinar observação ao comprador será opcional ficar com o terceiro corte do eucalipto para ajudar a pagar o banco do nordeste isso se você quiser então é isso aí, esse foi o vídeo dessa fazenda aí se você interessou pode estar entrando em contato com a gente e com o número que vamos deixar aí na descrição beleza? e essa descrição detalhada aí também vai ficar na descrição do vídeo para você que não entendeu aí dar uma olhada então até a próxima tchau